E 28, vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, que benefícios elas podem receber e inclusive esse critério, né, estado de miserabilidade. Convidamos o advogado Paulo Alcântara para falar sobre a gente, porque muitos PCDs e as famílias dessas pessoas com deficiência não sabem desses direitos. Seja bem-vindo, muito bom dia, doutor Paulo. Bom dia, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer aos ouvintes do programa e também aos colegas advogados. Muito bem, doutor Paulo, quais são os principais direitos que uma pessoa com deficiência tem e depende da deficiência ou não? É uma categorização geral. Então, primeiramente, eu acho interessante ressaltar uma diferença entre a incapacidade e a deficiência, porque a incapacidade, ela faz uma referência em relação à possibilidade de trabalhar ou não. Então, quando a incapacidade, por exemplo, ela é transitória, o governo tem um auxílio, que é o antigo auxílio de doença, né, que o nome agora é auxílio por incapacidade temporária, que é pago às pessoas que estão com dificuldade temporária de exercer um ofício, né, de exercer um labor. Quando essa incapacidade se consta como permanente, também já passa a ser outro benefício. Entretanto, a incapacidade não necessariamente está relacionada com uma deficiência. A deficiência em si, até o termo hoje mudou, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o termo é pessoa com deficiência, não pessoa portadora de deficiência. Porque a ideia de portar traz uma referência a uma moléstia, a uma doença, e esse não é o caso, né. Então, a legislação hoje, ela procura trazer a acessibilidade, a inclusão da pessoa no seio da sociedade. Em relação a esses direitos, eu cito aqui o decreto 5.296 e a legislação do município de Terezinha também, que garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência, por exemplo, em estacionamentos públicos e privados. Os estabelecimentos que não atendem a essa lei, a esse decreto, também estão violando a lei. E também o município de Terezinha traz ainda a reserva de vagas para pessoas com autismo, que eu acho interessante também falar sobre o tema, né, que... São as pessoas chamadas neurodiversas, né, que têm autismo. Autismo, TDAH, uma série de transtornos e síndromes. Doutor Paulo Ocântara, então, a pessoa, por exemplo, trabalha numa empresa, desenvolveu depressão e conseguiu ali um benefício do INSS. Ali ela não é pessoa com deficiência, ela está incapacitada para o trabalho temporariamente. É uma coisa. Outra é a pessoa que é permanentemente... Ela tem uma dificuldade de locomoção, por exemplo, a cadeirante, né, ou ela não enxerga, ou ela é surda. Aí é a pessoa com deficiência. Essas pessoas, elas têm direito... O senhor já falou aí da vaga, né, estacionamentos em estabelecimentos públicos e privados. Mas, benefícios previdenciários, o que aquelas... a família ou elas podem ir atrás? Eu cito aqui o benefício de prestação continuada, que a gente chama de... O BCP. BPC. É o BPC, exatamente. Que é um benefício muito trabalhado pelo Escritório de Advocacia Previdenciária, em que ele visa amparar as pessoas em estado de miserabilidade. E não só deficiência. A lei fala de idoso e pessoas com deficiência que estejam em estado de miserabilidade. O estado de miserabilidade, ele é discutido, ele pode ser discutido judicialmente, mas, em regra, você faz a soma da renda da família, que faz uma divisão que é per capita, soma a renda de todo mundo e divide por cabeças. Então, se a renda familiar for inferior a um quarto de salário mínimo, o governo federal, cumprido os outros requisitos também, mas o principal requisito é esse... Hoje dá 300 e poucos reais por pessoa, né? Não, esse aí é o Bolsa Família. O BPC é um salário mínimo. Não, não, não. Um quarto do salário mínimo. Ah, sim, exatamente. Dá 300 e poucos reais porque o salário mínimo é 1.300. Exatamente. Então, pega ali a renda da família, divide pelo número de pessoas, se a renda for inferior a 300 e poucos reais, procura um advogado porque vai ter direito a essa pessoa com deficiência ao benefício da prestação continuada, que é o BPC. Exatamente. Esse benefício, ele foi pensado justamente para amparar setores da sociedade que costumam estar em um estado de miserabilidade maior, né? É mais frequente famílias que têm pessoas deficientes estarem nesse estado de miserabilidade. Então, o governo disponibiliza esse recurso justamente para combater, por exemplo, a fome, né? E esse desamparo. E também os idosos, né? Isso também vale para idosos em estado de miserabilidade. Uma renda inferior a um quarto salário mínimo por pessoa. E aí, esse benefício é pago até o final da vida dessa pessoa com deficiência? E qual é o valor? O valor é um salário mínimo. Um salário mínimo, né? Tem que fazer uma prova de deficiência. Exatamente. É uma prova de vida também, né? E você atualiza também o registro no Cade Único, que é referente à condição de vulnerabilidade, né? Tem uma assistência social acompanhada. Ah, certo. Porque a renda da família pode crescer, né? Exatamente. Pode ser empregado, ganhar mais. Exatamente. E o BPC é para famílias que têm deficientes, uma pessoa com deficiência, mas famílias que ganham pouco. Ou seja, se tem uma família com deficiente, mas é uma família de alto poder aquisitivo, não vai ter direito. Exatamente. Esse cálculo o advogado previdenciário vai fazer, né? Ele vai investigar ali a renda da família, vai entrar com o pedido no INSS, demora muito. É burocrático? Depende muito do caso. É o que a gente chama de direito administrativo. Então, o direito administrativo, ele pode ser muito rápido e ele pode ser muito burocrático. Mas ele costuma ser mais rápido do que o processo judicial. Então, um advogado que saiba trabalhar com esses benefícios, ele vai fazer de tudo para que o seu benefício seja concedido, né? Deferido justamente na fase administrativa. Mas em alguns casos, quanto indeferido, judicializa e é pago o valor que a gente chama de retroativo. Ou seja, desde a data do pedido. Então, o senhor, por exemplo, entra, um advogado previdenciário, entra lá com o pedido no INSS, porque na casa X do bairro Alto Alegre tem uma pessoa com deficiência e lá a renda é inferior a 300 reais por pessoa. Aí o INSS nega por algum motivo, né? Sim. Aí entra na justiça. Sim. É muito comum o INSS negar e ter que recorrer à justiça? Cada vez mais estamos vendo casos de indeferimento administrativo. Agora, assim, eu ressalto. Quando a pessoa vai solicitar por conta própria, esse é o problema. Às vezes falta uma documentação, às vezes não organiza de forma correta o documento no processo. E o servidor do INSS, nós temos que ser sinceros, né? Nós temos um setor público que tem uma demanda muito grande por funcionários. Então, eles têm pouco tempo por processo. Então, quando você faz um pedido de forma incorreta, eles geralmente indeferem, sabe? De uma forma defensiva mesmo, porque eles não têm tanto tempo para analisar aquela documentação, solicitar outros documentos. Eles viram ali que tem alguma coisa que está uma vírgula fora do lugar, já nega. Pois é, pode negar. É cada caso. Mas, quando nega, entrando em contato com um advogado, com o Instituto de Advocacia, o advogado vai fazer a análise do seu pedido primeiro, para conferir se está tudo certo. E, tendo os direitos, você faz o pedido que a gente chama de retroativo, desde a data do requerimento. Para receber o BPC, a pessoa não precisa ter contribuído para o INSS durante certo tempo, não, né? Não, não, não. Ele é o que a gente chama de... ele é um benefício da Previdência que não é contributivo. Essa é uma característica de alguns benefícios da Previdência. Eles são não contributivos. Não é uma aposentadoria. Ele é um benefício. Certo. Então, eu nunca contribuí, mas sou uma pessoa com deficiência de uma família miserável, eu vou receber o salário mínimo. Exatamente. Além desse benefício, direito a vagas, em estacionamentos, o benefício da prestação continuada, a pessoa com deficiência, por exemplo, eu trabalho numa empresa privada, trabalhei 30 anos nessa empresa e sofri um acidente e me tornei cadeirante. Sim. Quero me aposentar. Tem como? Sim. Nesse caso, aí vai ser o auxílio por incapacidade. Como você se tornou cadeirante, permanente. E eu cito aqui até mesmo... É diferente do BPC, é outra coisa. Sim, é outra coisa. Você contribuiu para a Previdência... Durante 30 anos. Exatamente. Você se acidentou e você é o que a gente chama de contribuinte, você está caracterizado como contribuinte. Então, você vai receber outro tipo de benefício, já é outra parte da Previdência Social. E eu cito até uma legislação que pouca gente tem conhecimento, que é muito recente aqui do Estado do Piauí, que é a Lei 8.048 de 2023. 8.048. 2023. Deste ano já? Sim. Que foi promulgado pelo governador Rafael e ela é de autoria do deputado Franzé Silva. Se eu não me engano, ele é afiliado ao PT do Piauí. Sim, ele é pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PT. Exatamente. E ele é o autor desse projeto de lei que prevê a emissão de laudos médicos sem prazo definido para pessoas com incapacidades permanentes. Ou seja, pessoas que têm capacidades permanentes agora no Estado do Piauí, elas podem ter os laudos médicos emitidos sem prazo. Porque a cada 90 dias o INSS... Tinha que renovar. Exatamente, tem que renovar. É muito burocrático. Nossa, então a cada três meses a pessoa com deficiência permanente tinha que voltar ao médico, renovar o laudo, renovar o laudo. Dependendo do interesse. Por exemplo, às vezes o INSS pede uma atualização de algum documento, sendo que não faz sentido. Se você tem uma deficiência considerada permanente, não tem que você ficar voltando para o médico e emitindo laudos. É muito burocrático. Mas no caso da lei do deputado francês, não vale só para o servidor estadual, não? Em relação à aposentadoria aqui, vale também para o INSS, né? E ela tem previsão para o setor público e privado. Ou seja, por exemplo, escolas que requeram alguma documentação. Nós vamos esperar como vai ser a aplicação da lei na prática, né? Porque no direito tem muito isso. A gente vai esperar alguma jurisprudência, às vezes pode ter alguma ação a respeito do tema. Mas eu sinto aqui uma legislação muito importante. O Piauí foi pioneiro. Nós temos um projeto de lei tramitando o Congresso a respeito do tema, mas... Aqui a gente já se adiantou, né? Exatamente. Então tá aí. Você que trabalhava numa empresa privada, ficou com invalidez por tempo indeterminado, você procure os seus direitos, procure um advogado para entrar aí com o pedido de aposentadoria. E se você é uma pessoa com deficiência, independente de você ter contribuído ou não, também procure para entrar com o pedido de benefício de prestação continuada. Claro, se você for de uma família que tem um poder aquisitivo mais baixo. Doutor Paulo Alcântara, muito obrigado pelas informações. Um prazer. Maravilha. Depois de conversar aqui e trazer a informação para você, a gente vai ouvir agora o delegado Matheus Anato. Um abraço para o delegado Matheus Anato, um dos policiais civis.